Quer desativar aquele status visto por último e os dois tiquezinhos azuis que confirmam a leitura da mensagem? Vem comigo que eu vou te mostrar como faz. Já aproveita pra dar um joinha se você gosta desse tipo de vídeo, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então, pra desativar o visto por último e aqueles dois tiquezinhos azuis que confirmam que você leu a mensagem é bem simples e o próprio aplicativo oferece essa opção de desativar, quer ver? Então, os tiques do WhatsApp funcionam assim. Um tique cinza mostra que a mensagem foi entregue pra pessoa que você enviou. Os dois tiques cinzas juntos mostram que a mensagem chegou no aparelho da pessoa que você enviou, mas ainda não foi lida. E os dois tiques azuis juntos querem dizer que a pessoa leu a mensagem. E são esses dois tiques azuis que confirmam que você leu a mensagem que eu vou te mostrar como desativar. É só clicar no símbolo de menu no aplicativo do WhatsApp, que são os três pontinhos, ir em configurações, conta, privacidade e procurar a opção confirmações de leitura. E depois que você achar, é só desmarcar essa opção. Fazendo isso, os seus contatos não vão saber quando e se você leu as mensagens enviadas por eles. Mas o preço é pago com a mesma moeda. Você também não vai saber se as suas mensagens foram lidas. Agora, se você não quiser que o duplo tique azul das mensagens dos seus contatos seja desativado, você pode usar o truque do modo do avião. Com ele, você consegue ler a mensagem sem que o app do WhatsApp consiga enviar o aviso de leitura. Olha só como funciona. Por padrão, o WhatsApp libera uma notificação quando uma mensagem chega, né? Quando isso acontecer, não clique na notificação. Vai lá no painel de notificações do seu celular, clique em modo avião. Aí você vai poder ler a mensagem. Como o modo avião desativa a rede móvel e o Wi-Fi, o WhatsApp não vai conseguir emitir o aviso de leitura para quem enviou a mensagem. E lógico que você também não vai conseguir enviar nenhuma mensagem naquela hora. Depois é só fechar o aplicativo e voltar na tela de notificações para desativar o modo avião. Só que esse é um bloqueio temporário. Quando o seu smartphone voltar a ter conexão, o WhatsApp vai enviar de uma vez só todas as notificações e avisos de leitura que ficaram pendentes. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.